Mas meu ponto aqui, Paulo, e eu queria ouvir de você, é o seguinte, você não acha que a direita, ou pelo menos as pessoas que defendem uma visão mais liberal, mais de direita, falharam no que se refere a essa guerra cultural, ou até mesmo ao ambiente acadêmico? Eu digo porque o papel do professor de História e Geografia, eu acho que ele é muito subestimado. E é ele que começa esse trabalho de aculturamento e de alguma forma influência na cabeça das pessoas e desenvolvendo esse imaginário coletivo, sórdido, com relação a grupos sociais, a questão de marxismo cultural, especialmente porque você tem... Nossa, tem várias coisas, só de pegar de brincadeira, assim, um dos livros do Leandro Narlok, ele fala sobre genocídio indígena. Não, não, veja bem, não foi bem assim, existia uma relação de cooperação recíproca, nunca existia um intuito doloso de sair assassinando as populações indígenas. Aí você vem, você pode pegar qualquer assunto. O historiador, ele tem mania de colocar isso dentro de uma espécie de véu ideológico e jogar para vender para essa sala de aula de pessoas de, às vezes, até 8, 9, 10 anos de idade que são completamente indefesas, né? Então, você acha que o tempo está mudando com relação a isso? Você acha que as pessoas estão mais atentas? A gente acabou de ver o caso da Avenue's, do aluno que fez perguntas aí para o professor lá, que não tinha o diploma de Harvard, que falou que tinha. Então, mesmo em escola que custa 15 mil reais por mês, você tem esse fenômeno cultural acontecendo. Você enxerga como que a gente pode mudar isso? Ou qual seria a mensagem que você gostaria de transmitir a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, esse negócio de diploma de Harvard, tem que tomar cuidado, porque Harvard hoje, tem a ver com a resposta com o que eu vou te falar, Harvard hoje, e eu falo isso com o maior carinho, uma instituição que me ensinou muita coisa, vou, mês que vem, estou lá de novo, Harvard se tornou pior que uma universidade federal, tá? Se você entrar no site, entra aí, vocês que estão assistindo aqui, terminando o podcast, entrem no site de Harvard, vocês vão ver que não tem diferença entre a página do site de Harvard e a página de um site de militância de esquerda, assim, a página do PSOL, a de Harvard é mais bem feita, mas o conteúdo ideológico é o mesmo, tá? Então, isso tem, essa é uma pergunta muito boa, Marco, que é o seguinte, é um ponto onde eu vou me atrever a discordar, por exemplo, do professor Olavo de Carvalho, que reputava aos militares brasileiros o fato da derrota do Brasil na guerra cultural. Falar, ah, mas eles, você vê, eles ocuparam toda a classe artística, ocuparam toda a universidade, ocuparam toda a imprensa, ocuparam toda a literatura, eu falo assim, isso foi culpa dos militares, porque resolveram combater simplesmente a insurreição propriamente dita e não agiram na guerra cultural. Eu falo, pode ser, mas e nos Estados Unidos? Hollywood foi completamente ocupada pela esquerda, a literatura americana é completamente ocupada pela esquerda, a mídia é totalmente ocupada pela esquerda, a classe científica americana, como ficou claro, eu falo disso há anos, ficou claro agora no coronavírus, foi totalmente ocupado pela esquerda, todos os departamentos das universidades ocupados pela esquerda, eu falo assim, também é culpa dos militares brasileiros do que aconteceu aqui nos Estados Unidos? Ora, não, né, a mesma coisa aconteceu na Europa, todas as instituições europeias foram ocupadas, o Deep State, que a gente chama de Estado Profundo, que o brasileiro está começando a perceber o que é agora também, os burocratas não eleitos, né, o que é isso? É o cara da Anvisa, é o cara da Receita Federal, é o cara do Ministério Público, é o cara do Supremo Tribunal Federal, é o técnico do Tribunal de Contas, esses caras têm um poder inacreditável, enorme, enorme, eu vou dar um exemplo, tá, vou dar um exemplo concreto, não sei se ela queria que eu falasse, mas eu vou falar, eu peguei o projeto de lei, que tem a ver com tudo que você está falando, tem uma conexão danada, o governador da Flórida fez um projeto de lei proibindo que se ensinasse teoria crítica racial dentro das escolas, tá, o que é teoria crítica racial? É a ideia de que as sociedades têm dentro de si um racismo intrínseco, e que existe dentro de todos nós uma noção intrínseca de opressão dos brancos para os negros. E ele proibiu o ensino disso dentro das escolas, falou, olha, isso é uma ideologia marxista que não é para ser ensinado dentro das escolas, já existe uma coisa aqui chamada Civil Rights Act, que é a lei dos direitos civis, dizendo que não pode haver essa discriminação, essa segregação da sociedade por raças, né, porque afinal nem existe esse negócio de raça, isso é uma bobagem, então proibiu. E aí eu peguei o projeto de lei e enviei para a deputada Carla Zambelli, que é uma deputada muito, eu a conheci recentemente aqui nos Estados Unidos, mas eu acho ela uma deputada muito bem intencionada, ela é muito aguerrida, muito bem intencionada. Eu peguei e mandei o projeto para ela e falei, olha só, mandei para outros deputados também, mas ela foi a que me respondeu. Falei assim, deputada, aqui o projeto de lei nos Estados Unidos, sabe o que eu acho? Eu acho que vocês deveriam fazer um projeto igual no Brasil. Copia aqui, entende, adapta para a legislação brasileira, e ela foi lá e mandou o projeto para a consultoria legislativa da Câmara. O burocrata da consultoria legislativa da Câmara disse assim, não, não, não vamos fazer não, porque esse projeto tem vício de iniciativa, e deu uma desculpa técnica lá. Você vê, é um cara não eleito, que tem o poder, na consultoria legislativa da Câmara, de barrar o que ele quer e impedir que um projeto vá adiante. O poder que esse cara tem. Olha o poder que esse cara tem. Ele tem mais poder, num certo sentido, do que a própria deputada, que é eleita pelo povo. Então, assim, é o que o Olavo fala, ele falou, ele deu uma entrevista, eu tenho orgulho de ter feito a última entrevista com o professor Olavo de Carvalho vivo, e ele falou, esse entrevista deu uma polêmica danada, porque ele falou assim, pô, nós já perdemos, nós já perdemos, não estou falando das eleições. As eleições, pô, as eleições, quando chegam nas eleições, a questão já está resolvida, nós já perdemos culturalmente, nós não ocupamos os espaços culturais da sociedade. E as universidades, tem um papel enorme com isso, mas como é que a gente vai ocupar as universidades? A gente não tem nem gente, a gente não tem gente para ocupar o Congresso, não tem voto o suficiente, olha só, nós não temos candidatos de direita o suficiente, por isso que a gente acaba elegendo esses oportunistas, tipo Alexandre Frota, tipo Joyce, os caras que passam os direitos, o Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, eu sou carioca, como todo mundo que está acompanhando consegue ver pelo sotaque, meu Rio de Janeiro é uma tragédia do ponto de vista eleitoral, mas o carioca elegeu um cara chamado Wilson Witzel, que ninguém nunca tinha ouvido falar, porque o cara disse que era de direita e ia botar sniper para dar tiro na cabeça de bandido. Mas ô Paulo, você acha que não melhorou? Você acha que não melhorou? Demais. Porque com a internet, o debate está bem mais amplo, com as escolas, universidades, você acha que não deu uma melhoradinha? Para caramba, não é melhoradinha não, é uma melhoradaça. Melhoradaça, eu digo que são alguns motivos principais, mas um muito grande é o fato de que o Brasil está cada vez mais evangélico. E eu não tenho absolutamente nada contra os católicos, eu não sou católico, mas não tenho absolutamente nada contra os católicos, desde que o católico seja católico. O importante é ser cristão. O problema dos católicos brasileiros é que a maior parte virou católico não praticante, católico tipo meu pai, que diz que é católico, mas nunca me levou numa missa na vida. Então você tem esses, e você tem os católicos da teologia da libertação. Então assim, se tivéssemos os velhos católicos, o Brasil seria ainda, teria arcabouço conservador, como sempre teve. Os católicos sustentavam o Brasil e faziam do Brasil um país muito decente. E depois que os católicos houve o declínio da religião católica, houve o declínio do Brasil. A esquerda chegou ao poder muito por causa do declínio dos católicos. E aí você passou a ter figuras como o Lula que se diz católico, o Haddad que se diz católico, o próprio Joe Biden aqui nos Estados Unidos se diz católico. A qualidade do catolicismo caiu muito. E de outras religiões também. A igreja metodista aqui nos Estados Unidos foi completamente ocupada pela esquerda. Mas no Brasil, hoje você tem um crescimento dos evangélicos e uma vez que você é evangélico, é impossível você ser de esquerda. É impossível. É virtualmente impossível. Desde que você comece a entender um pouco da teologia cristã, da teologia cristã, é absolutamente impossível você conciliar isso com as pautas de esquerda. E está ficando mais difícil porque as pautas de esquerda estão ficando mais satanistas. E eu estou falando satanistas não com modo de edifação. Eu estou falando com o nome real da coisa. Porque quando você começa a defender, por exemplo, como foi aprovado aqui no Colorado na semana retrasada, aborto para nono mês de gravidez, você está fazendo sacrifício de criança para Lúcifer, entendeu? Isso não tem mais. Não entra mais numa zona cinzenta de ah, o feto se desenvolveu ou não. Não, querido, nove meses. Nove meses. Estava para sair da barriga da mãe. Aí à esquerda vem o Lula. Não, isso é uma discussão de saúde pública. Tem discussão. É uma pauta de costumes. Como é que é pauta de costumes? Quer que tenha o costume de assassinar um bebê de nove meses? Que costume é esse? Coisa de maluco. Então, assim, esse é um ponto que melhorou muito. Quanto mais evangélico, mais evangelizado for o Brasil, melhor. A política é rio abaixo da cultura, a política é rio abaixo da cultura que é rio abaixo da religião. A cultura de um povo é consequência da religião desse povo. A religião é o que une os valores comuns de todos na sociedade. Então, isso é uma coisa que melhorou muito. A outra coisa que melhorou foi o rompimento da espiral do silêncio. Fato de que nós estamos podendo ter esse tipo de debate onde era impossível e impensável dez anos atrás. Impossível e impensável. E aí você tem... Cara, eu falo sempre que tem que fazer uma estátua do Tutinha. Não estou... Não estou... E minha também, porra. Ô... Ô Figueiredo. Deixa eu fazer um... Não, mas esse negócio do Tutinha, eu estou falando sério, eu caio na porrada com o Tutinha, né? Todo mundo sabe até aqui. Inclusive, saída da Jovem Pan atirando. Mas eu sempre saí reconhecendo, falando, ó... O Tutinha tem mérito, porque você tem a possibilidade de ter isso... Ah, Jovem Pan é direita, Jovem Pan... Eu falo assim, pô, cara... O cara que eu debato no Headline é o Felipe Pena. Esse cara é um cara de esquerda, mas assim... Do pior chorume de esquerda que dá pra ser. Surgente. Caralho, elogio bonito. Ele deu pro cara. Não, mas é verdade. Assim, nem vou fazer... Não estou falando do ponto de vista dele pessoal, porque eu não conheço. Mas as ideias dele, o que ele defende, é uma coisa horrorosa. O livro dele de teoria do jornalismo, eu comprei outro dia, mas se deu vontade de vomitar. Esse cara está na Jovem Pan. Pô, a Amanda, por exemplo, ou o próprio Piper, pessoas de esquerda... Eu fazia o Morning Show com o Joel. O próprio Vini do Morning Show é uma pessoa mais à esquerda. Quando eu fazia Jornal da Manhã, fazia com o Diogo Schelp. Diogo Schelp é um cara puta, cara de esquerda. Só que as pessoas falam assim, se tem alguém de direita, aí já é pano. Então, o certo é assim, é um painel que fica. O Jorge Pontual discutindo com a Eliana Cantanhede, a Miriam Leitão, eu falo assim, pô, isso é convenção do Partido Comunista, cacete. Isso não é jornalista. São Paulo, porra. Porra.